Não há nada semelhante entre o Hitler e essas pessoas da direita que você falou. Porque o Hitler é um totalitário, essas pessoas são democratas. Mas a lógica também funciona para a esquerda, se for o caso, porque esse é uma falsa equivalência. Eu posso falar três nomes da esquerda, Barack Obama, Justin Trudeau e Tony Blair. O que eles têm a ver com o Stalin? Então o Stalin na esquerda não é assim que funciona. A distribuição do totalitarismo no espectro político vai tanto da direita como da esquerda.